Vocês sabem, queridos irmãos, aqui eu tenho que repetir de novo. A maioria dos cristãos acham que o Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes. Quando os Espíritos desceram, quando houve aquele vento impetuoso, e a casa se encheu daquele vento, e lá fora tinha um monte de gente, e seria pregado o Evangelho publicamente pela primeira vez. Daí veio um vento impetuoso, e desceram línguas como de fogo sobre os discípulos. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então, a maioria dos cristãos considera que essa foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu. Mas essa descida foi sobre os discípulos. Quando foi que os discípulos receberam o Espírito Santo? Em João capítulo 20. Quando Jesus ressuscitou, naquela mesma noite do dia que Ele ressuscitou, Ele apareceu entre os discípulos. Estavam reunidos naquela sala. Com as portas fechadas, com medo. Daí o que falou Jesus? Paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Daí Ele repetiu de novo a mesma frase. Daí o que Ele fez? Olha só. Ele soprou sobre os discípulos. Um vento, assim, soprou. E falou o quê? Recebei o Espírito Santo. Quando Ele soprou, o que os discípulos fizeram? Os discípulos inalaram. E o Espírito Santo entrou neles. Foi ali que os discípulos foram receber o Espírito Santo pela primeira vez. Mas eles ainda estavam com medo. Então eles precisavam do outro aspecto do Espírito. O Espírito Santo tem dois aspectos. É o Espírito interior de vida. E o Espírito exterior de poder. Então eles precisavam receber poder. De acordo com o que Jesus prometeu em Lucas 24. Daí, naquele dia, desceu o Espírito Santo sobre eles como poder. E eles se levantaram cheios de intrepidez. E pregaram o Evangelho. E mais de três mil foram salvos. Nós também hoje, todos nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. No dia que nós nos convertemos, recebemos o Senhor Jesus. Ele entrou em nós. Mas hoje, para o Evangelho, nós precisamos de poder. Precisamos de autoridade. É por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 28. Toda autoridade não foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa autoridade que o Senhor tem, Ele está passando para a igreja. Louvado seja o Senhor. Hoje nós temos o Espírito dentro de nós. E esse Espírito é vida. Jesus falou, o Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. Há palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. E Jesus falou, o último Adão é Espírito vivificante. É Espírito que dá vida. Louvado seja o Senhor. Então hoje, Cristo é vida em nós. E na igreja, de acordo com o Romano 5.10, nós estamos experimentando muito mais. Estamos sendo salvos na sua vida. Fomos salvos já exteriormente do juízo de Deus. Fomos justificados, reconciliados, através da morte de Cristo na cruz. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Mas hoje, na igreja, depois dessa reconciliação, não é o Cristo terrenal. É o Cristo interior. Cristo hoje habita em nós. E Ele está trabalhando dentro de nós. E o que Ele faz de acordo com as verdades que estão em Romanos? Hoje, essa salvação que Ele está realizando em nós, é a nossa santificação. É a nossa transformação. É a nossa conformação. É a nossa glorificação. E no final, aparece o que está em 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus. E ainda, não se manifestou o que haveremos de ser. Porque ainda estamos nesse corpo físico. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos, olha só que glória, seremos semelhantes a Ele. Isso é a glorificação. Porque quando Cristo vier na sua segunda vida, vinda, Ele virá na sua glória. E nós seremos iguais a Ele. Por quê? Porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Louvados, Deus Senhor. Isso é o que nós experimentamos na igreja. Deus quer ser um com o homem. E Deus quer que o homem seja um com Ele. É por isso que Ele se encarnou. A encarnação de Cristo não é o Natal, o presépio, essas coisas. Não. É Emmanuel. Está no livro de Mateus. Ele chamará os nomes de Emmanuel. Que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus quer estar com o homem. E Deus quer que o homem esteja com Deus. Esse é o verdadeiro objetivo da nossa salvação. Não é para ir para um lugar. Não é para ir para o céu. Com ruas de ouro, casa de ouro. Não é nada disso. Não é uma coisa material, queridos irmãos. O que Deus quer fazer é nos levar até Ele. Nos levar para morar dentro de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o Senhor. Jesus era Deus manifestado na carne. Quando as pessoas olhavam para aquele homenzinho. Que não tinha uma aparência muito bonita. Que era desprezado. Ali estava Deus. Deus manifestado na carne. Hoje também. Talvez as pessoas olhem para nós. Não dão muito para nós. Mas nós temos Cristo dentro de nós. E nós somos. Nosso viver. Nós devemos ter. Ser Deus manifestado na carne. Louvado seja o Senhor. E também a palavra profética nos dá a direção. Fala do aspecto prático da vida da igreja. É o nosso serviço a Deus. É o nosso ministério a Deus. O templo do povo de Israel no deserto. É a nuvem. A coluna de nuvem. É a coluna de fogo. Tem a ver com a marcha do exército. A palavra profética para nos conduzir até a terra de Canaá. E no nosso caso é o reino. É a marcha. Nós marchamos como um exército. Louvado seja o Senhor. Então tudo isso queridos irmãos. Esses seis itens. O ensinamento dos apóstolos. A economia de Deus. O evangelho do reino. As sãs palavras. O evangelho de Paulo. E a palavra profética. Esses itens todos irmãos. É o que compõe. Aí nós vamos avançar um pouco. Compõe o ministério da nova aliança. Ele está no包 vor. Então Adrià. Em ver. Então a palavra stitched om-1 preço. Obrigado.